Aí eu fiquei, cara, como é que eu posso ajudar o gnome? Eu preciso ser um pouco mais radical. Aí, eu vim aqui no overall, subi ali. E tem um negócio ali muito bom. Descobri, cara, que a solução tá mais próxima do que a gente imagina. Espera, deixa eu mostrar uma coisa. A gente pode usar aquela salinha gelada lá em cima? Claro. Tá ligada no máximo? Tá em 8.7. 8.7? Nossa. Vai evaporar quando eu botar o que eu quero ali dentro. Vai virar fumaça. Eu preciso acalmar alguém. Acalmar os ânimos. Tem como botar 2 graus? Tipo, pra gelar, mas não matar? Caraca, mano. Que isso, né? Não sei se chega tão rápido nessa temperatura. É? Ah, não, a gente... Eu tenho paciência, eu espero. Bora lá, então. Bora lá? Então, galera. Cansei. Resolvi tomar medidas drásticas. Vamos ver se a gente consegue ter um resultado mais eficaz. Gnome. É a última tentativa, meu irmão. Você quer congelar o meu peixe, meu irmão? Não, não. Eu regulei pra desativar, mas não matar, porque, né? Precisa de herdeiros, né, irmão? E aí vai continuar a história. É, mas pra mim não passar por... Você é um vacilão com ele, né? Um vacilão. Eu vou... Acho que eu vou me solidarizar também. Aê! Eu já não uso mais, né? Mas tu é ligeiro, tu vai ver. Como que eu vou reagir primeiro pra tu pensar? Ah, vou mesmo? Não, a parada é a seguinte. Chega aí. Ó. Meu Deus, olha. Mano, já subiu um... Olha. Já subiu um ar gelado. Nossa, velho. Ó. É o seguinte. Nossa, meu Deus do céu. Cara, assim... Ô, quantos graus tá aqui? Agora tá 7.8. Nossa. Programou pra 2? Vai demorar pra chegar nessa. É, mas ela já tá ali já na... Mas ela tá bem gelada. Cara, tá muito gelada, velho. Ô, Edu, só dá pra praia, tá? Ô, sério. Deixa... Bota o dedinho assim, ó. Não, ele vai... Deixa tu pegar medo da água. Tem que entrar em uma vez. Eu não consigo. Não? Sem que é muita força mental, velho. Sem que é muita, tipo... É mais mental do que físico, você disse. É isso que você tem que dizer? Eu não sei, é. Eu acho que a questão aí é... Mais psicológico do que físico. É mais psicológico. Você já entrou? Não, eu não tive essa... Quem colocou o barulho aqui não usou, pô? Porra, de psicológico eu entendo, velho. E respiração também. Respiração. A pessoa se desespera, né? Só pra eu entender. Ela tem um degrau, ela é assim. Isso, ela tem como se fosse um branquinho pra você sentar ali. E o centro fica virado pra lá? Exatamente. A mão fica dentro também, porque eu percebi... Quando eu fiz banheira de gelo, cara, eu percebi que as extremidades congelam, assim. Pé e mão sofrem, né? Tem gente que deixa o braço pra fora. É, eu sinto muita dificuldade no pé e na mão. Por isso, quando tu entra numa máquina de gelo, eles colocam bota e luva, né? Ah, sim. É verdade. Cheguei aí, neguinho. Tens coragem de encarar? Bota a mãozinha, velho. Não, isso é frio? Coloca a mãozinha. Coloca a mãozinha. Coloca a mãozinha. Coloca a mãozinha desse dedinho aí. Sinto drama aí. Você é maluco. Pô, vai ficar menor que esse pato. Porra, tá louco? Vai entrar, cara, mujo. Entendeu? Eu tenho que... Eu acho que vou entrar pra encorajar o menino, velho. Caralhozinho, hein? Então, beleza. Dizem que a sensação depois é maravilhosa. Ah. Sensação de rei. Não, tem que ser maravilhoso. Deve ser depois, só que qualquer coisa fica maravilhosa. Deixa eu tirar mais cozinha. Vem. Coré, bebão. E eu, hein? Tu vai entrar mesmo? Fô, pô. O menino não tem tempo ruim. O like é baixinho, meu. Qual o teu? O nome já se animou aqui. Já. O nome já tá se animando. Eu acho que você não precisa nem entrar, viu? Ah, boa. Acho que você não precisa entrar. Ele já se encorajou, já. Já tá encorajado. Já? Posso ir primeiro? Pode? Se livrou. Se livrou. Ali, não vou entrar, não, de final. Aí ele me quebra. Vai lá, vai lá. Vai lá. Tem até um patinho de brinquedo pra ti aqui, ó. Cadê? Coloquei um patinho aqui, ó, pra ele brincar. Olha só, olha só. Quando eu entrar, vai dar um desespero de vontade de sair. Mas é só o início. Depois você acostuma, tá bom? Respira e vai. Eu fico de costas pra... Não, não fico de costas pra paredes, né? Não. Tem um degrau bem aqui. Tem um degrau, eu tô certo. Pode sentar, eu vou ali na frente e gravo você, relaxa. É isso. Fica de costas pra cá, viu? Cara, isso aqui é... Abistrai, cara. Olha isso, mano, é muito gelado. Tecnica de calçal. Olha, arrepiou tudo nas costas dele? Bota a peça aí dentro, Guinom. Bota a peça. Ela vai sumir. Bota a peça. Bora, Guinom, amor. Cansei de falar. Entrou, 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 hein? Cansei de dar conselho. Vamos lá, Guinom. Olha aqui, ó. Opa. Tá gelado, cara. Tu vai fazer xixi assim, ó. Tu vai, Guinom, fazendo xixi nos próximos dias. Cara, por que botaram um patinho aqui, velho? Pode ficar divertido. Mano, tá muito gelado o câncer. Ô, mas é o seguinte, é assim, não, né? Eu sei, eu vou entrar. Não, mas devagarzinho eu acho que é pior, velho. Tipo, chega e senta aí. Chega e senta aí. Devagarzinho é pior, chega e senta aí, mano. É, eu acho que tem que entrar de novo, né? Não, não, não. Chega e senta aí. Isso, vai. Vai, 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 vai. Não queria caminhoneiro não, hein? Nossa, isso, velho. Isso, aê, garoto. Aê, garoto. A minha carne tá filmando. Aê. A minha carne. Caralho. Peraí, peraí. Respira, respira, respira. Respira, respira. Respira. Sério? Ah! Por que que tá doendo? Começa a queimar a pele. Tira, tira os braços pra fora da água, fica só o corpo. É a pele inteira, não é só o corpo. É engraçado o bagulho. Agora já saiu, já era. Cara, deu cinco segundos. Bota o relógio na tela aí pra ver quanto deu. Eu acho que... Sei lá, ponto mesmo. Eu vou pôr na tela lá, porque foi tão curto. Sério, sério. Não, eu vou de novo. Tu tem que ir. Tu tem que ir. Por que eu tenho que ir? Oxi. Pô, tu vai ficar com frio, pô? Você sabe, são loucas. Não, pô. É. Não lembro que bizarro. Eu vou entrar. Quantos minutos? Tu quer que eu faça? Um minuto, né? É um minuto que o corpo cai, gente? Eu não sei. É que é foda, que eu vou falar. Os dedos da mão e do pé é onde eu sinto muito, sabe? Então, a gente normalmente faz com luva e meia. É muito louco, porque tu fala, mas tá molhado, mas segura. Sim, sim, sim. Eu sinto mais gelado nas extremidades. Então, talvez, sem meia, talvez vai ser difícil pra mim, porque eu sinto muito os dedos do pé. Tu quer tentar? Ah, eu quero que tu faça, pô. É que, eu te perguntei, se tu tivesse queimando a ponta dos pés, beleza. É, foi o que eu te falei. Eu sinto mais gelado nas extremidades. É. Pontas do dedo, pontas do pé. Mas foda-se, não tem que fazer isso. Não, mas aí não é pra queimar a pele. Não, não, não. É porque acho que eu fiquei em choque da... O ideal mesmo é uns 5 minutos. O ideal são 5 minutos? Direto? É, porque até 20 minutos são os benefícios, mas o ideal é 5 minutos. Ah, mas ele sempre faz fracionado na direta. Não, não é. Ah, mas de começo um cara iniciante, eu falo assim. Ah, não, não. Aqui tá escrito de iniciante 3 a 4 minutos. Então, pelo menos 3 ali. Eu nunca fiz esse tipo de banheiro aqui. Eu já fiz de pegar gelo e botar dentro da banheira. Tu não acha que gelo é pior, não, cara? Tanto faz, é a mesma interpretação. Não, cara, porque isso aqui é uma máquina pra isso. Então, assim, ó, a água tá passando por um... Por um... Por aquelas... Esqueci o nome. Serpentinas. É, que passa e vai gelando ela. Ela é cíclica, né? Ele aumentou, ele calibrou pra 2 graus. Então, a água vai passando por esse... Por esse... Por essas tramas e vai congelando. Vai, né? Então tá cada vez mais gelado, mais gelado. O gelo... Quando tu bota o gelo na água, o gelo vai perdendo... A troca de temperatura com o ambiente, cara, tu entra, tá gelado. Mas depois já vai diminuindo, é muito rápido. Quando tu acaba, o gelo já sumiu da água. Aqui não, aqui tá... Se mantém a temperatura. Tu não tem troca com o meio externo, entendeu? Por isso que ela é cíclica, ela é cíclica. É, então é muito mais difícil aqui. Eu acho muito difícil. Mas eu achei que tu ia ficar. Não, calma. Eu só falei, eu acho que na primeira visão. Ah, mas você tava... Não precisa, não sabe? É que é muito louco, tipo... O teu corpo fala, saca. Não tem jeito. Que gracinha. Tu quer um minuto. Por isso que eu falei, tem que aguentar o primeiro minuto. Eu aguento, é. Eu acho que é mais mental mesmo. Um minuto? Então vai lá. Aí tu vai fazer. Tá. Mas fica com o braço pra fora, se você quiser. Se tu ficar assim com o minuto. É, eu só até o peito. É, eu deixei até aqui. É, até aí. Mas fica as mãos dessa vez. Fica com as mãos de fora d'água. Quando botar a peça, eu começo. Pode ir? Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai ser generoso. Vou começar, vai. Quanto tempo o pessoal faz? Dois a cinco minutos. Dois a cinco. Dois a cinco? Pouco não. Dois minutinhos. Três minutos. Mas é até o pescoço? Até o pescoço. Deita mais um pouquinho, mais um pouquinho. Bota o ombrinho, bom o ombrinho. Tu pediu pra me deixar o braço pra fora? Não, o braço. Não o braço. O braço, a mão. A mão pra fora. A mão pra fora. A mão pra fora. Respira. Respira, rapaz. Só respira. Esquece nós aqui. Vem tudo mais. Você também vai. Já deu 35 segundos. Vamos lá. Respira, respira. Respira. Ó, vai bater um minuto, ó. Respira na nariz, mano. Respira pela boca. Caralho. O que que tá... Tem alguma parte do corpo que tá pior que outra? Ou é tudo? Não. Tipo, é o pé? Eu sinto muito pé e mão, velho. É? Mostra aqui, mostra aqui. Ó, um minuto, ó. O pior já passou, pai. Um minuto. Agora já costumou. Um minuto e dez. Vamos fazer dois? Boa. Boa. Legal. É isso aí. O episódio tem que ter no mínimo doze minutos. Fica mais tempo. Não. Nossa, minha bola vai parecer uma bolinha de gude. Concentra, rapaz. Chega. Hoje tu vai dormir. Hoje tu vai dormir oito horas. Concentra, rapaz. Concentra. Concentra. Hoje tu vai dormir oito horas. Tu vai responder esses teus directs. Ah, não. Hoje não dá. Hoje eu tô... Hoje eu tô congelado. Não vai achar o piru nem pra você desistir. Concentra, rapaz. Concentra. Vai subir nem com o Tadala. Deu dois minutos. Dois minutos? Aham. Boa. Boa. Parabéns. Boa. Dois minutos. E aí, Jorlan? Eu, hein? O que que tem eu? Cheguei agora aqui. Agora eu corri. O cara tá cada vez ficando mais frio essa cara. O tu sente até as articulações mais... Eu acho que a parte mais difícil é você entrar na banheira, tá ligado? Primeira vez? Nunca fiz esse pulo na trama de novo. É um viado. Não tenho muita oportunidade de não ter. Não tenho dinheiro. Eu acho que a parte mais difícil é você entrar na banheira. Nunca fazia carro ruim de controle. Vai aparecer. Ô, quem tá com o cronômetro aí? Uh. Motherfucker shit. Motherfucker shit. Oh, yeah. Uh. 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 Bracinho pra baixo, que milho. Ah, eu vou infartar. Correr é cinco, filho. Cinco segundos. É, like a machinha é cinco. Porra, like a machinha, vocês tão pensando o que, porra? Ah, a gente tá acostumado já. Vem, like a machinha não vai essas... Ô, irmão, vou te falar uma parada. Isso aqui não é uma coisa que se acostuma, tá ligado? Cara, os filhos da puta não valorizam nada que eu faço, velho. Ah, por correr é fácil. Correr tá acostumado. É tudo assim, velho. Não, correr entra mais seco. Não, mas ele tá acostumado. Correr entra na banheira, tá com os cocos congelando. Não, correr é fácil, tá acostumado. Uh. Deixa eu botar o chatovelho pra dentro. Ah. Guarda, 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 guarda. No minuto tu coloca os braços, hein. Bora, então. Ah, ah, vou te falar bem, ah, o que fode pra mim é a mão, tá ligado? Fica assim, ó. Aí tá bom, aí tá bom. É, só os dedos da mão que não enrola. Afunda o ombrio. Aí. Um minuto. Mostra aqui, mostra aqui. Ó. Bora, então. Um minuto. Pra tu não me liberar a refeição livre, que é no final de semana até a última semana. Qual é a parte que fica gostosa, né? Quando sai. Hoje eu vou chegar no hotel, a Carol vai chegar toda fogosa. Oi, amor, com vinho, senhor. Vou dormir. Vou dormir. Uma pecinha. Vou passar o picolé. Um chica bom. Passar o chica bom. 10 segundos, 10 segundos. Passou rápido, hein. Eu acredito em um minuto a mais, hein, Du? É. Não acredito. É três aí, Du. Três, Du. Pro Edu é fácil. Pro Edu é fácil, porra. Tô cansando aí o ombro pra, tipo, tá ligado? Põe a mão. Põe a mão. É, isso. Cara, posso falar real? Eu tô relativamente de boa. O que tá pegando é os pés, né? É os pés. Ali atrás, ó, só o pirulita do rafo tá... É... Vai, neguinho. Vai. O neguinho vai parecer uma mão neguinha congelada aqui dentro. Preparado. É igual o Brown de três dias. Se eu correr ficar três, tem que ficar quatro. Tá bom, neguinho. Caralho! Parou de contraste, cara. Puxa, é doido. Tu tá fundido agora. Aí tem que ficar cinco. Mais um minuto pra estar aqui. Correr, correr, correr. Tá, né? Morto, né? Ficou vermelho. É fácil. Nossa senhora. Aí ficou 15 segundos ali. Três e vinte agora. Ficou mais. Três e vinte. Três e vinte. Três e vinte, tá, pô. Caralho, fiado. Fazer é fácil. Fazer é fácil pra quem tem ódio. Caralho, tá denso, ó. O cara tá... Suave aí, João. Acabou aí. Encarangado. O pinâmbulo tá suave ali, João. Passa rápido. Já secou, meu pai? Já secou? Já secou? Acho que o calor do corpo foi secar. É, porque ele tá fina. Ainda não me deu alívio, mas tipo, dá um alívio, assim, uma refrescância, assim, mas... É, acho que... Tu já tá aliviado? Tô, senhor. Eu não, tô com a linha de frio ainda. Se tivesse uma toalhinha, eu estaria de boa. Eu senti as articulação meio... É, de estabilizada, tá ligado? Se chegar em São Caetano, eu vou te cobrar pra você montar a sua. Nossa, tem uma minha lá, né, que tem que montar em casa. Tá um lá no parado, nem abri, nem tirei da caixa. Pô, eu fiquei uns 30, eu fiquei mais uns 30 segundos com a cabeça aí embaixo d'água. O corpo todo. Bora, Jolã, sua vez. Bora, Neném. Vamos aqui, as duas câmeras ligadas. O mais difícil é o pé. Ele nem começou a tirar a roupinha, tá ligado? Pô, cara, Jolã, faz que nem eu, tira a roupinha. Só vai, só vai, Neném. Não pensa, não. Não sei, de novo, não sei se tem pra mim, nada. E aí, pai? Caralho, eu odeio banho frio, mano. Pô, pai, a gente tem aquele Lorenzetti pra tomar aquele banho quente, esses caras mentirem. Tem que ficar pelo menos 4,5. Que 4,5? O Edu ficou 3,5? O Edu é mistura límpia. O Edu tá vendo hoje, vai mistura límpia. O que mistura aí? Não dá, mano. Ó, o Edu ainda tá com a unha pintada, hein. Ó. Puta, que pariu. Ai, gente. Ô, diga que você é pai de menina sem dizer que é pai de menina. Ó. Tudo bem que eu não corto a unha, faz uma corta. Imagina o Edu de 10 anos atrás vendo isso, vai ficar porra. De 12? De 12. Eu fui jogar beat tênis com o Guto Galamba, velho. Porra, beat tênis. Ai, eu cheguei lá de merda. Ele conseguiu piorar a situação. É o beat tênis, velho. Com licença, senhor. Oh, yeah. Minha raquete de beat. Pô, set. Eu, seu treinado. Pô, ele tá até com short térmico ali, ó. Tá de short térmico, ele? Tá de short térmico. A bola não vai nem sentir. Ó, o Edu no estilo, ó. É o day, né? Ah, o day, né, velho? O day. Bora. A bola tá boa, olha só. Galera, a gente vai encerrando por aqui. O Jorlan não teve a capacidade de entrar na aula de lado. Ah, não. Não esquece de curtir o episódio aí. Não, não, não. O vídeo mais rápido. O vídeo mais rápido do canal do Jorlan. Que correta, rapaz. Que louco. Verdade. Parabéns. Porra. Agora não tem jeito, né? Se ele não for, a gente já sabe. Aí, ó. O big tá indo. Porque meu corpo tá tentando... Que merda, hein? Que merda, hein? Vou botar a temperatura assim. Da hora assim. Puta que pariu. Bora, neguinho. Vai mudar a cama, cara. Não é da de boa. Vou botar o pornômetro aqui, ó. Vou botar o pornômetro aqui. Deixa eu pro plano, viu? É que você não viu ele falando pro gnomo. Vai colocando devagarzinho e senta de uma vez. Vai colocando devagarzinho e senta de uma vez. Como é que tem que ter amplitude aqui, né? O Jorlan dentro dessa banheira. Só que... É. Fodeu, Gabi. Dá crise, né? É sistema nervoso. Cara, ou tu melhora ou... Ou melhora essa porra, então tchau. Vamos aí, ó. É a parte mais difícil. É, a parte mais difícil é levantar a perna, né? Agora, não para mais. Continua, continua. Senta, vai, vai, senta. Não para. Ué, é fundo isso aqui? Não, tem um banco. Tem um banco. Vai, Gui? Sim. Baby, let's go! Uh! Isso. Agora tu vai ter uma sessão pra se empatar. O coração vai... Puta que pariu. Aham, aham. O coração vai dar 200 por hora. Um gringo. É, Dom? Respira, respira. Meu irmão, dói o ovo. Porra. Que ovo, Jolando? É, o que eu tenho ainda, né? Que ovo, cara. Porra. O que eu ainda tenho, sei lá se eu tenho. Não sei mais. Alguma coisa que segura aqui. Puta que pariu. Cara, incrível pra mim era os dedos do pé que... Tô sentindo o pé. É, então. É o dedo do pé que vai pegar. Tinha que ter uma reina. Porra, o Jolando também é cabuloso aí, ó. Vai bater um minutinho. Controla a respiração. É, velho. Ah, o dedinho. Três minutos e o trinta segundos final é que a cabeça me dá. É, acho que ele tem que descer um pouquinho mais. O ombri, um... Ah, eu tenho um minuto aqui, cara. Isso já tá um minuto. O Edu já é cascuto. Eu ficaria mais, eu acho. É porque eu quis tirar uma onda e botar a cabeça embaixo d'água. Aí o Friu bateu... Aí não, aí não dá. Quase um minuto ainda. Pô, é. Fica... O Guilhom já tava com Parkinson nessa altura. Eu tava morrendo de frio, eu tava tremendo, você entendeu? Mas eu não controlo a respiração. É. A gente tá segurando. Ah, eu vou... Ah, o meu pé que tava incomodando, mas tava de porra. O Guilhom foi uma expansão. O Júlio é fácil. Fácil pra quem tem ódio. É. Não tá soluçando, hein? Cara, eu acho que ele vai parar de soluçar, né? Quem sabe isso é uma cura? Será que não era isso, cara? Essa é a Thumb. Achamos a cura para o soluço. Pode crer. Cara, eu acho que a água gelada vai resolver o problema do gnomo, do Jolanta. É, eu acho que... Tô me sentindo mais quente. Acho que não resolveu outro. Cara... Cara... Pô, já há dois minutos, pô. Pô, Jolanta. Não morri não. Será que ele morreu? Será que ele tá vivo? Ou você tá respirando? Ele tá pensando no motivo ao sonoro. Ele tá pensando no... Nas memórias. É. Porque antigamente... Lá atrás... Ninguém fazia essa porra, não. Ele tá pensando lá atrás. Na minha época... Na minha época, eu dirigia... O cachorro do Dennis James entrou na banheira. Falei, caralho. O cachorro do Dennis fazia três vezes isso do dia. O cachorro lá congelou, vamos ter que levar ele pra casa, assim, sentado. Bota no fordinho, depois. Vamos esquentar no micro-ondas. É pronto, já. Ó, três minutos, já bateu o recorde. O recorde era zero, né? Três minutos, tá indo aqui. Que boa. Que boa, isso. Quando ele sair, também vai sair de uma vez. Caramba, é um monge. Esse cara é um monge. Cara, eu tenho certeza que ele não tem mais os ovos. Certeza. Para, porra. Mas tem fim, Jolando. Ainda não. A adoção tá aí, a expectativa é uma vez. Merda mesmo, né, cara? Congelou, se eu bato as óleas. É, é, é. Uma próxima geração. É, é aí. Tira uma foto aí, salva uma foto. Tira a foto aí pra mim. 50 segundos agora. Vai ter 50. Ó, desafiou, hein? E aí, Correia? O Correia vai contar que amanhã vai ficar 10 minutos, não é mesmo. Ixi. Tá desafiando, hein, Correia? Tá desafiando. Fácil pra quem não tem bola. Coimbra! Fácil pra quem não tem bola. Porra, parabéns, Jolando. Tá molhando o sabor. A lente, sabe? Parabéns, Jolando. Cara, é... O que é isso? Tira a foto. Eu achei que ele não conseguiu que tava com ele. Vou correr. Que merda eu tô fazendo? Congelou, porra. Ele tá dentro da banheira e ele tá pensando nos memes que ele vai gravar. Ele é muito doido, cara. Quer secar? Quer secar com uma camiseta assim? Galera, é o seguinte. O Jorlan não tá mais soluçando. Será que ele resolveu um problema? Cara, não sei não, hein? Não tá nem falando mais, tá vendo? Ele tá um pouco diferente depois que ele saiu da Água Gelada. Será que a gente vai ter um Jorlan mais calmo daqui pra frente? Será que a gente vai ter uma versão Jorlan mais zen? Não sei não, hein? E o Gnome, ele já tá no Instagram? Respondendo direct, né? Ah, não. Galera, eu preciso da ajuda de vocês. Me deem sugestões. O que eu faço com esse rapaz? O que eu faço com esse rapaz? Corta a minha bola. O quê? Corta a bola, já era. Comenta aí, galera. Não esquece de fortalecer o canal. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Coenegui.